E aí pessoal, salve e salve a todos que acompanham o canal Tubaldo Vale. Hoje vamos acompanhar aqui o percurso completo das águas do Rio São Francisco da barragem de Jati rumo ao Açú de Castanhão. É o projeto de integração do Rio São Francisco em pleno funcionamento trazendo esse grande benefício que leva a água a milhões de pessoas. Esse é um vídeo institucional da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos vamos estar utilizando ele aqui para estar mostrando a vocês. As águas do Velho Chico começou a chegar na barragem de Jati em junho de 2020 em agosto aqui já foram abertas as comportas, liberando água para o CAC que é o CAC, a água percorre cerca de 53 quilômetros até as comportas aqui do Riacho Seco aqui é o Riacho Seco, aqui é o canal aqui é em agosto de 2020 no quilômetro 53 finalzinho aqui do trecho emergencial temos agora aqui mais de março de 2021 onde foi aberta essas comportas, liberada águas aí por Riacho Seco para estar seguindo aí mais uma etapa, mais um rumo da transposição. essa etapa é que as águas seguem, né, destino aí ao açude e castanhão no dia 1º de março de 2021 foram abertas as comportas aqui do CAC, liberando águas para o Riacho Seco daí a água começou a seguir vários quilômetros aqui no estado do Ceará água seguindo aqui, isso aqui é tudo água do nosso velho Chico, pessoal impressionante, né seguindo aqui rumo ao açude e castanhão correndo tão longe, essas águas do Rio da Integração Nacional aqui é o Riacho Seco, pessoal, as águas seguindo esse caminho bacana é muito emocionante, é muito gratificante para gente que sempre acompanha aqui essas obras né, tá vendo e acompanhando e podendo mostrar a vocês essas evoluções, né, graças a Deus em menos de um ano evoluiu bastante esse trecho aqui do eixo norte da transposição evoluiu bastante mesmo, hein, de junho para cá, olha o tanto que essa água já correu, pessoal as cachoeiras aqui de Missão Velha muita água seguindo o rumo ao nosso açude e castanhão no Ceará esse eixo norte que é essa parte a água está na nos municípios do Ceará beneficiando aí bilhões de cearenses graças a Deus, né, pessoal que essas obras estão essas águas estão seguindo esses rumos e aqui já são as águas chegando ao açude e castanhão através aqui do rio Gujaguari no último dia 10 de março as águas começou a chegar no açude e castanhão no Ceará lá beneficiando aí milhões de cearenses e nas regiões aqui metropolitana também de Fortaleza muito lindo, muito gratificante a gente está presenciando mais esse feito mais essa conquista que a chegada das águas do nosso velho Chico nosso rio da integração nacional tão longe vendo, né, que esse trecho da transposição realmente está em pleno funcionamento em breve vai estar dando resultado aí com desenvolvimento com prosperidade para todos os nordestinos que tanto necessitam deixa o like aí pessoal se inscreva no canal sempre nos acompanhe que sempre que possível vamos estar aqui mostrando a vocês aqui é o açude e castanhão em breve se Deus quiser vai chegar ainda muita água do nosso velho Chico aqui e vamos estar mostrando a vocês essa beleza que é esse grande açude e é isso aí acompanhamos aqui o trajeto das águas da barragem de Jati e até aqui o açude e castanhão valeu!